e aqui é o seguinte né ó ó e aí e dá uma olhada aqui no que interessa outro naipe, outro nível dar uma olhada no painel que beleza não vem falar nada que a maioria já sabe como que funciona tudo aqui né acesso excelente é um semileito né o bebê temos o leito personagem aí da princesa ó pessoal carro 5942 é o leito da princesa dos campos é o mais antigo aí se é que pode se usar essa expressão antigo né é 2009 mas olha só pessoal que beleza cheirinho de couro aqui botou nas leito todas elas revestidas em couro né e aqui ó esse sistema da velha escola aqui né conservadora de água esses porta-objetos aí é tudo da old school mas sinceramente esses leitos aí eles dá pra se dizer que ele é até melhor do que esses atuais tem a reclinação da poltrona aqui né vou ver aqui bem quer tranquilidade melhor do que isso? não tem né show de bola aqui o seu apoio para as pernas né realmente é muito confortável esses carros aí ele tá ultimamente ele tá trabalhando como extra ou carro que fica mais no plantão né mas ultimamente aí você tem que levar bastante sorte para viajar num desse aqui beleza?